Olá, eu sou o Ricardo Salatti, diretor da Metalúrgica Rua. Hoje eu estou aqui para contar sobre os nossos processos, desde a produção até a logística e entrega dos nossos produtos para chegar nas mãos dos nossos clientes com toda a qualidade e requente que vocês merecem. Hoje a nossa fábrica fica localizada em Itacoquecetua e para os produtos que fabricamos, seguimos um processo vigoroso de qualidade em todas as etapas. Todos os setores possuem autonomia para recusar o produto e devolver para o setor anterior. Ou refazer o processo se algo estiver fora do padrão aprovado. Os produtos também possuem uma embalagem personalizada com qualidade de alto padrão para ajudar tanto na proteção e separação do estoque quanto para expor nas lojas. Saindo da fábrica, os produtos seguem para o nosso centro de distribuição que fica aqui na Fernaldias em Atibaque. E a partir daí fazemos toda a separação e organização do estoque que fica armazenada em prateleiras. E do outro lado ficam os pedidos que já estão separados. Quando chega um novo pedido, quem cuida de cada um deles para que chegue completo e bem embalado é o Marcelo, que é o nosso chefe de logística aqui da rua. E quem faz a conferência final e fecha os pedidos é o Agimiro, que está com a gente há mais de 20 anos, trazendo toda a sua experiência para que os produtos cheguem da melhor maneira possível até vocês.